Fazia muita poesia, poesia se chama-se versos de rimas Às vezes se faz em música, melodia, acorde E poesia e versos são um acorde de música Poesia e versos são um acorde de música Ele saiu, parece que estava com pressa Sem mais, sem menos, ele saiu a chorar Seus cabelos soltos o vento rebatia Seus longos cabelos As lágrimas Era tudo Todas as lágrimas escorrendo no seu rosto Todas as lágrimas escorrendo no seu rosto Por onde ele anda agora? Não sei que definições Será que ele está no passado? Por onde ele anda agora? Será que ele está em algum lugar, lugar longe De nossa história De nossa história Ele percebeu que tudo Que ele plantou era apenas Seus sonhos Em volta dele só havia seus sonhos Não percebeu que cada ser humano Era um sonho Um sonho De viver mais outros sonhos Porque na realidade Um sonho é nada do que um sonho Quando todo sonho, mesmo sonho É uma realidade O poeta saiu a chorar Vendo a paisagem no ar Por onde anda agora? O poeta chora, será? Ou está na alegria? Será que ele está na alegria? Essa poesia reflete os dias que eu estou aborrecido com tudo Saio e não sei para onde ir Poesia 591 14 de março de 1991 O poeta chora É maior Sol maior Lá maior O poeta chora É maior Nossa kaç Obrigado.